Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, que mês que foi esse que tá passando a velocidade da luz, hein mano? Vapo, cara! Julho tá praticamente terminado e isso significa que brevemente a gente vai entrar no oitavo mês do ano. Da mesma forma que também significa que a gente vai se deparar com novos jogos. Então vem comigo que hoje é dia da gente saber sobre os 10 melhores ou mais hypados jogos que vão chegar em agosto de 2020. Pois é galera, se você tá pensando que agosto não tem tanta coisa da hora pra jogar, fique sabendo que tem sim, tá? Então bora lá pra gente conferir o vídeo que tá apenas começando. Logo de cara é óbvio que a gente vai falar dessa obra de arte que tá sendo esperada já faz um bom tempo galera. O Microsoft Flight Simulator é a próxima geração de uma das franquias de simulação mais adoradas do mundo gamer. De aviões leves a grandes aeronaves altamente detalhadas e impressionantes, a gente vai efetuar voos em mais de 2 milhões de cidades, incrivelmente realistas e claro, com mais de 40 mil aeroportos espalhados por todo o mundo. Microsoft Flight Simulator chega no dia 18 de agosto de 2020 pra Xbox One e PC. Em seguida temos o UFC 4, onde por sinal vai trazer a disponibilidade do jogador construir o seu próprio lutador com os seus próprios estilos de luta, conquistas e personalidades. No quarto título da série a gente vai poder desenvolver e personalizar o nosso personagem através de um sistema de progressão unificado em todos os modos. No modo carreira, por exemplo, você vai começar como um simples lutador amador até se tornar uma super estrela do UFC. O game tá previsto pra chegar no dia 14 de agosto de 2020 galera, pra Playstation 4 e Xbox One. Estamos bastante ansiosos pra próxima aventura narrativa da Don't Nod, que pra quem não sabe é a mesma criadora por trás de Life is Strange, né, que promete trazer no dia 27 de agosto desse ano o tão aguardado Tell Me Why. Nesse mistério íntimo, o game traz a história de dois irmãos gêmeos que foram separados por um bom tempo, mas que reencontraram agora e descobrem que ambos têm um vínculo sobrenatural. E com esse vínculo, eles vão desvendar os mistérios de uma infância conturbada. Tell Me Why é um jogo exclusivo de Xbox One e PC e chega agora no final de agosto. Tudo que pensamos que sabíamos sobre Marianne foi tirado fora da janela. O destino do Arizona depende do destino do Colorado e em Westland 3 você vai controlar um ranger do deserto, né, que se encontra travando uma grande batalha pra manter o seu Arizona vivo, enquanto um patriarca promete te ajudar caso você faça um trabalho pra ele no qual ele só confiaria a você. Esse RPG pós-apocalíptico vai contar com combates táticos desafiadores, muita exploração e uma história profunda e cheia de reviravoltas brutais, galera. Westland 3 promete modo single player ou até mesmo cooperativo e chega no dia 28 de agosto de 2020. Logo depois é hora da gente falar de um jogo que tá sendo bastante polêmico, né, galera, por mudar totalmente a sua fórmula de simulação a algo que parece mais ali focado no arcade. Project Cars 3 vai te colocar no lugar de um corredor, onde você vai participar ali de centenas de corridas, né, e conforme você vai vencendo, você vai atualizando e personalizando seus carros. Você simplesmente começa como um iniciante do mundo da velocidade e pode facilmente se tornar uma das grandes lendas das corridas em locais globais que, por sinal, vão incluir a nossa conhecida Interlagos. Project Cars 3 não é o que eu esperava sinceramente, tá, galera, mas faz parte dos jogos, né, que eu tô ansioso pra conhecer no dia 28 de agosto no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One. As conhecidas Ilhas Proibidas estão repletas de segredo e você é a personagem Kara que acabou sendo ali separada dos seus companheiros depois de uma forte tempestade, onde por sinal te arrastou pra essa suposta ilha. Sem barco, sem comida ou nenhum tipo de arma pra você poder se defender, você vai precisar lutar pela sobrevivência. A parte boa disso é que essa ilha tá repleta de recursos e belos mistérios a serem descobertos. Windbound é um jogo onde você pode encontrar muito mais do que apenas o caminho pra casa. O game chega no dia 28 de agosto também no PlayStation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC. Com o acesso antecipado prometido pra chegar em agosto, galera, Baldur's Gate 3 te coloca na pele de um personagem cujo tá fora da cidade Baldur's Gate, mas que logo ali vai ter que se dirigir pra dentro das muralhas da cidade. Nesse acesso antecipado, a cidade não vai estar disponível inteiramente, tá galera? E sim, apenas algumas seções ali vão ser acessíveis com base na relevância do jogo. Baldur's Gate 3 não tem uma data de lançamento definida ainda, galera, mas o seu acesso antecipado tá prometido pra agosto, como eu falei, exclusivamente pra PC. O próximo game é Hellbound, que é um jogo de tiro em primeira pessoa que corre nas mesmas veias dos clássicos Dune, Quake, Duke Nukem e Blood, além de vários outros, tá galera? O jogo é focado em ação, velocidade e sangue e brevemente promete um modo survival onde você vai ter que lutar com hordas de inimigos em uma pequena ilha, evitando que a morte te leve primeiro. Hellbound é também um game exclusivo pra PC, que chega no dia 4 de agosto de 2020. Chegou o grande momento da gente reviver as eras lendárias das guerras medievais. Um pequeno ato pode causar o conflito sanguinário. Em Total War Troy, os gregos seguiram o caminho de Troia rumo a inevitáveis guerras e massacres. Troy é o último jogo da saga Total War, onde a gente vai presenciar o gerenciamento de impérios grandiosos baseados em turno e batalhas espetaculares em tempo real. O game chega no dia 13 de agosto de 2020 pra sistemas Mac e PC. Pra finalizar, é hora da gente citar Serial Sam 4, galera. E que por sinal, né, aqui a humanidade tá sitiada enquanto os demônios estão destruindo o resto do que sobrou de uma civilização em decadência. Mas é lógico, né, jovens? A última resistência restante pra impedir isso é a conhecida força do personagem Sam e o seu esquadrão fortemente armado. Serial Sam 4 conta com um nível de caos ainda maior em níveis sem precedentes contra uma quantidade inimaginável de inimigos desafiando ainda mais o jogador. Serial Sam 4 vai chegar no PC e no Google Stadia em agosto de 2020 também, galera. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês aproveitem bem esse mês de agosto, né? Que sem dúvidas tem bastante coisa da hora pra gente jogar. E claro, a gente também não pode esquecer que agosto vai ter Horizon Zero Dawn na sua edição completa saindo pro PC, tá? Aquela nova DLC Hellride de Dying Light, Pathfinder Kingmaker e alguns outros jogos bem da hora. Mas e aí, qual que vocês gostaram do vídeo? Vocês estão ansiosos pra jogar qual jogo que dá lista? Deixa aí nos comentários e claro, né, sem esquecer daquele tapão no like que ajuda muito o canal a crescer e ser mais divulgado, tá, galera? Se você quiser saber sobre todos os lançamentos de jogos de todos os meses, né, além de vários outros fatores, é só se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho